Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuca e tamo aqui no State of Decay 2, continuando em nossa série. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal e me siga no Instagram, que vai tá passando aqui embaixo. E também tem um grupo aí no Discord, mano, o link vai tá na descrição, chega mais pra gente já trocando uma ideia lá, beleza? Então aqui galera, na nossa base, e a gente tem que construir a enfermaria, né? Porque a gente tá com um sobrevivente aqui e ele tá infectado. Alguém falando alguma coisa. Ah, é a quem? Ah, é essa aqui que tá infectada, ó. Ser deixados na dispensa, ó. Saco cheio de recursos devem ser deixados na dispensa. Onde que eu coloco isso aqui na dispensa? Acho que em cima, não é? Tem que abastecer a base também, galera, porque a situação da base não tá muito boa aqui. Só queria ver como que faz pra ficar de dia nesse jogo. Não sei se tem como dormir. Gerenciar depósito. Isso aqui, recursos. Não sei como que faz pra largar. Pronto, depositar comida. Beleza, parece que eu coloquei, né? Pronto. Sua comunidade está com fome. Caraca, mano. Tem que sair, galera, pra gente caçar loot, mano. Buscar recursos aqui. E eu queria ver também o que é... O que falta pra gente construir a nossa enfermaria. Acho que eu vou fazer a enfermaria desse lado e do outro lado eu vou fazer a oficina. Aqui, galera, ó. Construir uma enfermaria. Trata a peste sanguínea. Restaura a saúde. Cria bandagens e a cura de peste para produzir remédios. Também cria remédios herbais se tivermos acesso à água. Requisitos. Interno e externo. Lote pequeno. Mano, eu não sei, mas eu acho que a gente podia fazer enfermaria lá dentro, né? Depois eu vou olhar isso. Mas o custo aqui, galera, parece que tem quatro... Tá faltando quatro barrinhas daquela ali. Eu acho que é madeira. Não sei se tem como a gente pegar madeira nesse jogo. Deixa aí nos comentários, mano. O que que é aquelas barrinhas ali, beleza? Precisando de gente nova. Calma, mano. Vamos arrumar essa base aqui primeiro. Depois a gente chama mais sobreviventes pra cá. Deixa eu ver esse aqui. Aqui também é um dormitório. Aqui não tem como eu fazer nada. Aí, enfermaria podia ser aqui, mano. Ó, o gato todo abandonado. Não vai ter como não. Parece que a base... Esse lugar já tá todo... Aqui que é o depósito, né? Beleza. E aqui tem uma cozinha, tá vendo? Por isso que eu não vou precisar fazer cozinha lá embaixo. Então, vambora, galera. Tá à noite. Eu queria sair de dia, mas eu vou sair à noite mesmo. Pra que a gente dá uma olhada como que é esses zumbis à noite. Beleza? Vamos olhar perto aqui da base, né? Se a gente encontrar algum lugar. Cede a lanterna. Se tem alguma casinha aqui perto. Vambora. Tá melhorando a habilidade do meu carinha de cardíaca. O pior que tá muito escuro. Tem essa casa aqui já, galera. Com o meu facão aqui. Pra botar zumbi, a gente mata. Nossa, achei que era uma casa. Não é. Opa. Uma casa aqui. Eu já tô escutando barulho de zumbi, mano. Entra aí, entra aí. Entra, entra, entra. Entra, entra. Fecha, fecha, fecha. Meu Deus. Nossa, eu fechei na cara. Abre aí que eu vou matar ele. Cala a boca, zumbi. Sozinho aqui o zumbi vem em cima do saco. Vambora. Ai, eu acho que tem zumbi aqui dentro, hein? Um pressentimento. A gente dá aquela buscada. A gente busca as coisas de olho se tem zumbi atrás. Mas eu acho que tem. O que é isso aqui? Nossa, galera. Meu inventário ainda tá cheio, hein? O que é isso aqui? Caixinha de semente. Vambora. E zumbi? E aí? É só. Mano, eu tinha deslaseado o meu inventário, mas parece que ele tá cheio ainda. Tô achando estranho isso. O que é isso? Jarros de álcool. Mano, eu preciso de álcool, velho. Pegar um. Não tem espaço pra nada, cara. Tô cheio disso aqui, galera. Vou soltar isso aqui. Filho de parafuso. Peguei os álcool, mano. O álcool é mais importante que o parafuso. E se eu tivesse um apocalipse zumbi, eu preferia... ...deixar pra trás. Um parafuso do que o álcool. Essa é a lógica. Que isso, cara? Caixa de absorventes internos. Eu não posso carregar isso. Meu Deus, mano. Não posso carregar nada nesse jogo. Mano, tô deixando muito loot pra trás. Galera, vou ter que voltar, mano. Lá na nossa base. Ainda tô aprendendo a jogar o State of Decay 2. Porque não tá dando pra eu buscar nada. Depois eu consigo deixar as coisas lá. Bora. Vamos nos pontinhos laranjas, né? Eu tô basculhando os lugares também que não é pra basculhar. Meu Deus do céu. Eu queria que esse jogo ficasse de dia, mano. Meu Deus, eu cansei. Nossa, galera. Vou morrer. Nossa, o bordão é pior, mano. O que eu tô? O que eu tô na mão? Caraca, galera. Tô com a faca. Mano do céu. Tomei um sacode agora dos zumbis. A população mudou daqui. Que susto, mano, que eu tomei. Eu vou nos pontinhos laranja, galera. Tava só olhando os lugares que não era pra olhar. O que é isso? Pacote com material de qualidade. Aí, agora deu, galera. Vambora daqui. Agora eu enchi minha mochila. Vou voltar pra base. O carro funciona, não? Assim, roda. Bora. Muito longe, será? Gente, eu não sei como que funciona o negócio de ficar de dia. Tem como dormir, galera, no State of Decay pro jogo ficar de dia? Nossa senhora. Cansado, velho. Descansa, descansa, descansa. Tá precisando de sono. Bora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bom que a lua tá iluminando bastante aqui no jogo. Meu Deus. Nossa caprisa que não é, velho. É, a base tá aqui em cima. Eu não subi nessas pedras, mas o meu carinho não tá conseguindo. Meu Deus. Ladrão, velho. Aí é sacanagem. Alguém roubou, parece, galera. A nossa base. O carinha tá morto. Não pode. Não pode. Olha, nós temos um monte de estômago vazio aqui. Vamos esperar que eles possam estar contigo. Isso é muito, cara. Tá construindo. Tá construindo, galera? Eu acho que tá, né? Tá cheio de itens aqui. Tá enfermaria. Ó, a enfermaria já tá pronta. Cancelar esta ação devolve alguns recursos de gastos. Não. Não entendi, galera. Mas acho que eu consegui fazer enfermaria, hein? Eu tenho que falar com alguém. Acho que é aqui com a Rowan. Mano, tem a missão aqui de caçar quem roubou a base e a missão de não caçar. Eu vou caçar quem pegou esse cara. Vambora, galera. Mano, meu carinha tá cansado. Eu acho que tem como trocar de personagem. Temos uma olhada aqui. Vamos mudar de personagem. Trocar para o Hank irá abandonar a missão de Hector. Fida de guerra pegando ladrão. Ah, entendi. Eu perco a missão, galera. Porque essa missão é do meu personagem. Só que ele tá muito cansado. Não vou conseguir fazer a missão. Eu gosto desse cara. Eu só queria que ele fosse um cara. Nossa. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vamos desistir assim, não. Tá longe. Longe também, não. Velho, eu não tenho carro nessa base? Eu tô sentindo falta de um carro. Vou dar uma olhada aqui. Eu não tenho carro. Um carro funcionando. Ele já tá ficando de dia, hein? Meu carinha até agora não dormiu. Desde o vídeo passado, que eu acho que ele não dorme. Tem carro aqui, não. Vamos no trotezinho aqui. Eu tô com munição também. Tem um pouco de zumbi aqui. Tem um pouco de zumbi aqui. Tem um pouco de zumbi aqui, galera. O ladrão. Parece que ele tá aqui dentro. Essa aqui que roubou a base. Nossa, galera. Isso aqui vai tornar ela hostil, mano. Não, velho. O que aconteceu? Ela devolviu as coisas? Devolveu. Ah, galera. Deu certo, né, mano? É bom que depois tem como a gente matar. Mas eu fiquei com dor que ela tava machucada. E se ela fugiu, hein? Ai, meu Deus. Tô indo pra pegar mais armas melhores aqui. Ah, não tô com o taco. Bora, tô com o taco, não. Eu acho que a oficina tem como arrumar as armas. Beleza. Pega ladrão. Vambora. Gente, eu tô muito cansado. Eu achei que eu nem ia conseguir... Eu achei que esse personagem meu nem ia conseguir fazer a missão. Pra dar uma... Bora pegar aqui, ó. É sono pro meu carinha, tá? O meu inventário tá... Achei que eu vou dar uma olhada rápida aqui. Cigarro? Não. Bora. Bora, galera. Vamos voltar lá pra base. A gente conseguiu fazer a enfermaria. Agora já vai mudar os objetivos aqui. Pra gente progredir a nossa base, né? Porque eu tava olhando aqui, mano. O gerenciamento de base desse jogo é bem complexo. Porque... A situação da base tá muito crítica. Mas ainda bem que eu consegui recuperar, né? A comida. Nossa, eu nem vi o que é que ela falou. Mano, eu tenho que deixar as coisas... Mano, que música é essa, véi? Meu Deus, o ataque zumbi tá vindo pra cá. Caraca, mano. Não tô conseguindo guardar as coisas aqui. Tem que ir com uma mochila nas costas. Defenda a sua casa. Tá cerca de zumbis. Meu Deus do céu. Meu cara tá vindo. Caraca, cara. Tem que ser bom de mira, hein? Meu carinha tá morto. Será que foi aquele... Aquele... Aquele bandido, galera? Eu não matei ele, fez isso de sacanagem? Pronto, mata, 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 a intermaria está pronta. Pronto, será que já foi? Meu Deus do céu, meu carinha está muito cansado galera, meu Deus do céu. Não tem como trocar, não tem? Pronto, galera, vou trocar de personagem porque o meu está muito cansado, mano. E a arma dele está até melhor. Vai lá na frente, vai lá na frente, vai lá na frente. O meu está muito cansado, trabalhou a noite inteira, coitado. Tem zumbi aqui dentro? Acho que não. Aê, objetivo concluído. Foi uma hordinha fraca, né? Mas foi bom. Vou trocar aqui que você tem que guardar lá no depósito. Peguei a mochila dele. Guardar no depósito, mano, a comidinha. Guardar comida, galera. Vou pegar tudo pra... Beleza, mano, eu consegui pegar tudo pra esse personagem. Pronto, deixa eu ver o que mais que dá pra construir aqui, que a gente conseguiu pegar bastante recurso, porque a enfermaria já está pronta. Deixa eu ver o que que é isso aqui. O que que dá pra gente construir? Enfermaria. Como assim enfermaria não existente? Eu já construí uma enfermaria. Enfermaria aqui, ó. Vamos usar a enfermaria. Estabilizar a peste sanguínea. Meu Deus, até agora aquela personagem ainda, galera, não iniciou o tratamento. Cadê a personagem que está infectada? Tá lá fora. É você não, Hector. Mano, tá faltando uma. Vai, Hector. Tá andando atrás de mim agora? Gente, eu tô pensando aqui e parece que aquela sobrevivente morreu. Será? Vamos, vai lá na cama, vai lá na cama. Gente, não sei. Deixem nos comentários, mas a sobrevivente morre? Acho que tem como olhar aqui, ó. Morreu, galera. Morreu, gente. Que isso, velho. Eu tinha acabado de construir a enfermaria e ela já estava morta. Só se ela morreu porque você ataca... Que Deus, velho. Ele ia dar a mãe e vai chamar o zumbi pra cá. Pô, mano, é muita sacanagem. Acabei de matar a horda do zumbi. Bora. Mano, o zumbi é bom demais, galera. Tem muita coisa pra fazer no Stage of the Game. Mano, não imaginava que era tanta coisa assim que dá pra fazer. Mas pelo menos a nossa enfermaria tá pronta, mas infelizmente a gente perdeu o sobrevivente. Beleza, então. Galera, próximo vídeo. Tem mais objetivo pra fazer? Acabou o estoque de munição. O estoque de remédio está baixo. A gente construiu uma torre de observação. O que faz pra construir essa torre, cara? Construir alojamento externo. A enfermaria já tem. Não sei, mano. Tô gostando muito dessa base. Mas a gente vai ficar ligado aí. Se encontrar um lugar mais novo, né? A gente sair dessa região. Mas vambora. Vamos tentar fazer uma base boa aqui nessa região. Beleza, então, galera. Vou finalizando então o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou tentar dar uma explorada, né? Porque ainda a gente não conseguiu. Eu explorei de noite, pegando os recursos. Até que eu consegui fazer o objetivo. Mas eu não peguei tanto loot assim. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!